O Reinaldo Pelegrino queria saber se existe alguma didática para evitar o erro no processo de inovação. Bom, muito se diz que o erro faz parte da inovação e que as empresas que não erram não inovam. Nós viemos refletindo muito sobre isso e chegamos à conclusão que tem erros e erros. O erro na tua rotina existente, o erro da gestão da tua operação, o erro do desvio, esse erro não tem nenhuma contribuição com o processo de inovação. No entanto, quando tu estás tentando fazer algo novo, um teste exploratório, um projeto que lida com um alto nível de incerteza, o erro é a única matéria-prima que tu tens para poder retroalimentar a tua proposta e aumentar as chances dela dar certo. Mas esse erro, ele não é um erro ao acaso. Ele é um erro que tu vai buscar errar, que é o que nós chamamos na inovação do processo de experimentação. Seja ele uma demo que tu colocas para os teus clientes. Por exemplo, o Dropbox, uma empresa de tecnologia, a primeira versão do Dropbox foi um vídeo que contava para as pessoas como ele iria ser, para identificar se havia interesse numa solução como essa. E colocou essa solução em diferentes sites especializados de tecnologia. Quando, depois de um determinado tempo, um volume significativo de pessoas tinha assistido o vídeo, eles responderam uma das incertezas e deram mais um passo. Então, a forma de reduzir o erro no processo de inovação é, primeiro, fazer uma imersão no problema, no job. Segundo, buscar desenvolver as tuas ideias com contato com esses stakeholders relevantes e com o cuidado de não abrir mão da potencial vantagem competitiva. E terceiro, é poder achar formas baratas de cometer os erros. Um outro exemplo interessante, nós trabalhamos com uma empresa que era um varejista de alimentos e queria abrir uma operação em todo o Brasil de venda de um determinado produto na beira de praia. E nós, com eles, fizemos um piloto com seis pessoas numa determinada praia do Brasil que nós gastamos praticamente nada e aquilo nos trouxe temas que nós nunca havíamos pensado sobre a ideia, nós éramos cheios de verdades sobre o assunto, não custou absolutamente nada, rapidamente nós fizemos, sem imobilização de capital, não compramos nada, alugamos as coisas, contratamos temporários, ou seja, fomos criativos na forma de endereçar esse tema, erramos lá, porque precisávamos errar para aprender, e aprendemos, e depois pudemos reorientar a ideia para um caminho bem distinto daquele caminho original. Esse mesmo professor que desenvolveu o Job Tubidano, o Christensen, ele tem uma pesquisa que indica que 95% daquilo que vira inovação, numa grande empresa ou mesmo numa startup, quando tu pegas a ideia original, houve uma alteração substancial da versão 1 para aquilo que se transformou em inovação. Então nós temos que ter um cuidado quando nós nos apegamos emocionalmente com a nossa ideia. Nós podemos ter uma visão, mas nós não podemos nos apegar na funcionalidade de uma primeira versão da ideia e querer discutir se vai ter um botão no lado direito, um botão no lado esquerdo, quando nós sequer sabemos do que nós estamos tratando.